Galera, cheguei na casa do Inalto pra gravar e eu acho que ele não sabe. Vamos ver o que ele tá fazendo agora. Ei, Belinha. Não, que ele. Tudo escuro. Ele tá dormindo, ele não sabe que eu cheguei. Eu não soustarei ele. Ele anda, 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 ele anda! Bom dia, flor do dia! Nossa, Belinha, que você tá arrumando. Eu cheguei, vamos gravar. Nossa, mas você chegou cedo, vai gravar a sua 10 horas, coração. Mano, olha as horas. 9h50, velho. Olha pra você ver. A gravação é 10 horas. Mas olha pra você ver como eu sou antecipado. Mas eu tenho 10 minutos ainda pra descansar. Inalto, 10 minutos não, as pessoas tem que ser assim, as pessoas tem que ser adiantadas. Entendeu? Cheguei, mano. Bora, 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 bora. Tuvou susto? Você me acordou, né, velho? Pior coisa é acordar com susto, né, velho? Se me acordar, sei lá, com uma musiquinha relaxante. Ah, mas olha pelo lado bom. Imagina se eu tivesse acordado com água na cara, com chantilly na cara. Você nem doido. Se eu fizesse isso, meu filho, eu ia acordar você com um balde de slime no outro dia. Que? É verdade, é verdade. Não pode brincar assim com ele, não. Dá pra tomar um banhozinho, né? Dá, vai lá, toma um banho. Eu vou ficar aqui escutando, sei lá, uma música. Se quiser eu te indico uma boa. Qual? A música do Enaldinho. Mentira. É. Vai lançar? Vai. Vai lançar essa música mesmo? Vai, vai, eu vou lançar outra. Mas tem a do Monstro também, não sei se tu tá. Ah, não. A do Monstro eu já escutei um milhão de vezes. Mas eu tô perguntando o seguinte. Sua música, música sua, do Enaldinho. Vai lançar? Vai. Aí eu vou ensaiar bonitinho, vou gravar no estúdio, vou fazer um clipezinho, postar no YouTube um clipezinho top. Top? E aí vai estar no canal a música do Enaldinho. Eu tô com sono, mano. A voz de sono dele tá ótima. Eu tô com sono na minha cara, mano. Não, foi mal, eu não vou mostrar. Gente, intimidados, né? Deixa ele pelo menos acordar. Daqui a pouco a gente vai gravar e você tem que estar de banhozinho tomado. Então, vai lá, bebê. Bom banho. Galera, já é outro dia. Ontem a gente gravou até umas uma hora da manhã. Nem consegui pegar a câmera pra gravar pra vocês de novo. Eu tô falando arraçado porque eu tô morrendo de sono. São nove horas da manhã. A gente dormiu uma hora da manhã, acordou nove horas da manhã. Se bem que tá certo, né? A gente dormiu oito horas. Mas enfim, por que a gente acordou esse horário, Enaldi? Mano, a gente acordou esse horário, inclusive estamos atrasados. Por quê? Nós temos agora um ensaio e nós temos a gravação agora de uma música. Em breve a galera vai escutar. Então assim... A música dele. Então assim, naquele pico, cara de sono, meio que sem sair. A gente vai ter que sair. Não tem opção. Não tem opção. Entendeu? Não tem opção. Inclusive, caramba. Coberto isso aqui. Em breve vai sair um vídeo que você viu. Nossa, olha isso, galera. Olha isso, olha isso. Vai sair um vídeo... O que eu ia dizer? Quanto pra galera que eu ia dizer? Foi de hoje. Você vai negar. Você vai negar. Eu, Brani. Eu, Brani. A verdade de breve será revelada. Em breve será revelada. Em breve vocês vão saber quem foi que fez isso aí. E aquele é eu, pra quem me percebeu. Gente, chegamos aqui no estúdio, ó. Enaldi já tá lá, ó, fazendo a parte dele. Eu não vou mostrar a música, né? Porque... Pra não dar spoiler. Mas agora a gente vai passar um bom tempo aqui pra gravar essa música. Né, Bela? Vou ficar aqui um chazinho aqui. Sentado no seu final. Sentado. É, a gente tá aqui mais pra ver, né? Acompanhar. Ver, acompanhar a Tinascolta. Enfim. Mas acho que vai ser muito doida, velho. A letra tá muito top. Gente, acabamos de gravar a música do Renaldo. Olha ele aí, ó. Ficou doido. Doido? Ficou esparrado. Tá acostumando já a gravar música? Tô, mano. Tô achando que eu vou aposentar. Não vou ser mais do que dele e vou virar MC. Vai virar MC. Vou virar MC. Vai começar a cantar essa música agora. Vou virar cantor, mano. Tô amando. Tô amando. Ele tá amando a música. É brincadeira, tá, gente? Vai deixar de gravar a vida pra você, Renaldo. É brincadeira. Tema aqui, ó. Comendo Japinha. Todo mundo comendo japa. Só que a gente come direito, entendeu? O Renaldo, ele já é aquele comedor de japa Nutella. Ele come só as coisas fritinhas, assadas. É porque, assim, eu gosto do sushi, mas não cru. Sushi não cru. Sushi, entendi. É fritos. Os rotos são fritos. Então, assim, eu gosto porque eles não são tão cruz quanto normal. Porque esse aqui, por exemplo, tá frio, tá cruzando. É, não. Essa é assim. Eu acho que é assim que tem que ser o sushi. Cru. Não é? Peixe cru. Você pode ver que no meu aqui não tem nada cru. É sushi também. É gostoso. E não tem nada cru. É. É sushi do mesmo jeito. Não é cru. Só é Nutella. Só é Nutella, exatamente. Tem que ser sushi raiz aqui, ó. Isso aqui que é sushi raiz, ó. Tá vendo isso aqui? Camarão raiz. Isso aqui, camarão Nutella. Essa é a diferença. Bom, galera. Eu tentei nesse vídeo aí mostrar um pouquinho pra vocês da nossa rotina de gravação. Foi meio que um daily vlog, né? Eu peguei a câmera, liguei. Não tinha propósito nenhum, entendeu? Inclusive, se vocês quiserem que eu faça mais disso aqui no canal, deixa muito like aí que eu faço mais pra vocês, entendeu? Eu acho que vocês vão gostar bastante. A gente nunca tá só gravando pro YouTube. A gente tem sempre muita coisa pra fazer. Então eu acho interessante mostrar um pouquinho o nosso lado da história, né? Da vida. Além do que vocês veem aí normalmente no nosso canal. Podem ficar tranquilos que as trollagens aqui no canal não vão acabar. Os desafios, os vídeos mais divertidos aqui no canal não vão acabar. Só que eu vou começar a trazer também um pouco da nossa vida aqui pra vocês. Se vocês quiserem, né? Se vocês deixarem bastante like. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou um pouco curto, não ficou muito grande. Mas eu tô começando ainda. Calma que vai melhorar. Tudo vai melhorar. Eu vou pegando jeito. Demorou? Mas então é isso. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o like aí pra eu ver que você gostou. Demorou? Porque não custa nada. Me segue no Instagram também pra vocês verem tudo que acontece na nossa vida por lá. Demorou? Mas então é nóis. Um beijo. 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 Um beijo.